A CIDADE NO BRASIL 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 A CAP ISSU É uma fã! É leite! É uma fã! É uma fã! É um compressor! Deve ser o quê? Uma fã! É uma fã! É verdade! É uma fã! Você tem certeza? É verdade! É uma fã! Você sabe que brilhou, Jérica? Tá bonitinha! Eu achei a bebe! É o que ela falou! Eu achei a fralda! O negócio era uma coisa! É fralda! Sai onde? Chamou o leu! E quem brilhou? Você também é? Você tá bem brilhada! Não! Não brinca! Imagina que não é o leu! Tá difícil aí, melhor! É a única que não sobe! Tá difícil aí? Pega uma tesoura aí! é o leu! É fã! É a fralda! É fã! Kata! Pega uma tesoura aí! Passa! É fã! É fã! É fã! Calça! É, é! Não, não, não. Não, não não. Não. O que é isso? O que é isso? Calça. Calça! Calça! Não, não. Calça. Calça! Calça! E a calça? É calça! É calça! É calça! É a minha parte, é a calça. Não, mas valeu a pena. O pai, o óculos é bonitinho. Tá muito legal, tá muito... Ai, tá abençando. Tá abençando. Tá abençando. Tá abençando. Vai, Fernandinha. Vai! 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 Pega! Dá pra parte! Vocês estão muito devagar? Não! Para! 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 Ei! 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 Não! 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 Eu vi o Daniel. Eu acho que ele olha pra trás. Eu vi o Daniel, eu acho que ele olhou pra trás. Eu cheguei pra trás! Acho que tem esse negócio da garrafa lá. Olha! Manda ele tirar aquela garrafa lá. Alguém! Eu vi o quadro ali, ó. Falou com o quadro branco ali, ó. Ô, eu acho que ele tá olhando no espéu. Espera aí. É o reflexo do óculos. A hora pra vocês. Acho que é o reflexo do óculos ali, ó. Tá, o negócio? Se pra cá não to se ligado é igual. Se até você me acalma, se você me acalma. Balança ainda pra cá. Aê, não vou olhar mais, hein. Não vai olhar pelo molequinho. O Elo. Não vai ficar não. Qual é o tio? Agora é o do... Ah, não! Deixa eu sentir o... É uma toalha de banho, né? É uma toalha de banho, né? Compreendado, é pra você. Esse aí é o seu. Então nem ele sabe. Eu ia olhar pra cara dele pra saber o que que é. Ó, mas você viu ele brulhando. Você sabe o que que é? Ah! Brasso! Eu não posso pensar. O negócio com o balão é que você pegou bem granal, né? O que é pro babó? Você foi bem granal. Ah, eu tava escuro. Você parece que é um lutador de perateca, com facho. O que é pro babó? É que tá vazio. É o... Você errou. Errou, errou, errou. Já errou. Já errou, já errou. O Daniel, não é. Não, não é. Errou, errou. Não é. Errou. Ih, errou. Errou. É não. Abre aí. Isso aqui que é nóis. É, grandinha. Você viu em mulher? Não tinha legado. Não, não é. Ah! 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 É o meu velho. É o meu velho. É o meu velho. Eu ia falar o meu velho. Não, não, não. Eu ia falar o meu velho. Não, não. É o meu velho. Peraí que não falou, né? Bom, Robertinho. Você não falou, né? Você tava aqui, ó. Eu tô. Você era tarde, ele não falou. Põe aí alguma coisa nesse. Ah, é? Não, não. Não, não. Ah, ih. Ah! Ah, ih! Ah! Ah, ah. Ouve, ouvre, ela irmã. Não, ninguém quer dizeram que não. Vou ter uma festa lastinada ao Carnaval. Ah, meu! Ah, Ih! É o exemplo! Próximo ano, oh? Ah, ah, ah! O que é isso? Não é o boneco de Olinda? Mas ó, tá vendo que é verde e rosa, é da mangueira não. É, super-herói. A sua esposa não viu. Viu sim. João Donizete, não é? João Donizete? Aquele lá é o João Donizete. O marido da Janaína é o Donizete? Daniel. 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 Careca de máscara. Daniel, é o super-herói qual? Dá um play lá. Música! Conterna verde. É, tá bom ali, ó. É, gostinha daqui. Vem pra ele agora. Por assim, cor de rosa, né? Vai sair de novo. Pra ver, fechinha. Ah, não. Tá na coxa? Ai, meu Deus! A patata é quente. Vai, Sosumo! Vai, Roberto! Vai, vai! Forte, corajoso com os... Roberto, você é da brincadeira? Você quer tudo só pra você? Sem graça. Você tá muito sem graça, Roberto. Você quer tudo só pra você? Você quer tudo só pra você? Para quem, para quem, para quem? Que difícil é essa coisa. Agora a gente pode fazer ele pra ver o castigo, né? Esse é o Roberto. Não vai perguntar a Bíblia pra ele, tem que ter nenhuma pergunta. Você vai ter um presente. Se ele aceitar, os dois põem cada um. Peraí, eu faço a pergunta pra ele. Ela não sai de uma girafa. Peraí, sai de mim. Uma girafa! Não é? É Daniel? Vamos lá. Não pode, então. Isso é caô, ele quer sair da brincadeira. Peraí, você vai sair da brincadeira, velho. Você vai te comer? Peraí, foi bem. Ninguém pode falar que ele não deu sangue. Peraí, Roberto. Peraí, Roberto. Roberto, foi uma procura craniana. Peraí, fez os seis. Peraí, fez os seis aí, foi armador aí. Peraí, fez os seis aí. Peraí, fez o com o procura craniana. Peraí, eu chamo aqui uma procura craniana. Como o Zé chama tomate? Chama o tomate. Mate, Totô, Lombon. Vondon. Tia, te acolhe, Tom. Seis, seis. Seis, seis. Seis, seis. Como é ele? Como é ele? Como é ele? Como é ele? Peraí, Totô. Gente aí, ó. Ou Cê, Cê, não faz repetir muito e pega o preço de ele. Tá denunciado, né? O padre repetou. Tem que tomar cuidado, né? Você parece de gistar. Próxima. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tá ganhando o menino e comer bombom. Quem que aceitaria? Quem aceitaria? Quem? Bombom? Cadê ela? Cadê o mico? É mentira. Peraí, dá o tomate lá. Eu quero ver. Eu quero ver. Tá bombom. Cadê o tomate? Tá bombom. Não sei. Peraí, pega o celular e gosta. Ele vai falar bombom. E olha... Vocês tão ganhando o menino, né? Já treinaram ele. É bombom. Vai, lá vem o Daniel. Vai, lá vem o Daniel. Vai, lá vem o Daniel. Nossa! Gente, vai dar uma coisa uma vez em cima. Olha, ficou igual palhaço carequinha. Olha, ficou igual palhaço carequinha. Olha a cocada. Põe a gravatinha dele. Olha, é dele. Olha a cocada. Imagina no seu agora, hein? Não, tem que colocar aqui, ó. É um palhaço carequinha, né? É lindo, hein? É um palhaço carequinha. É um palhaço carequinha, né? É um palhaço carequinha. É um palhaço carequinha. É um palhaço carequinha. É um palhaço carequinha. Ah, é meu palhaço. Ah, é meu palhaço. Ah, é meu palhaço. Ah, é isso aí. Ah, não, não. Oh, Roberto. Hum, hum. Um palhaço. Solta o som. Solta o som. Solta o som. Ele tá sem boca hoje, hein? Não, não. Não, não. Não, não. Para! Oh! 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 Espera aí. Quando a pergunta tivesse escrito bebê fora, é de bíblia. O ICS é de cada um. Ah, então... É de bebê... É de bíblia. É de bebê. Ah, a janelaide é o paciente. Ah, a janelaide é o paciente. Graças à receita médica, perdi o quê? Ou então usa um óculos, né? Depois de passar três dias, e três noites na barriga de um dedo, onze noites, e ficar na praia. Nesta praia não? Phoenix is a sirve ... Essa é a praia no! Oplat! São allenered nude ... A planilitar nude. Eu toría bello derecha, �장 que tempolitik para o botão. É só um praia para ora em cima! Oh, deixa eu errar aqui! Oh, vem que pede! Esse daqui é o melhor! Quase que fica sem tampa! Oh! Vai tomar lembra! Vamos, hein! Ai, João! Não, 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 não! Não, não, não! Não tem nada! É, a Karina agora tá 100% parada! Puro agora! Puro! Puro! Não, eu tenho certeza de que eu fui! Não, eu tenho certeza de que eu fui! Puro! 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 Não, não tinha nada na casa, ele foi esperto. Não, foi esperto mesmo, ele foi esperto. Não, sussou, 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 sussou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL